A Expo Inter, considerada a maior feira agropecuária céu aberto da América Latina, iniciou no último final de semana e segue até o dia 3 de setembro. O assistente técnico da EMATER, Carlos Angonese, destacou a presença de agroindústrias regionais neste grande evento. Nós tivemos uma participação bem significativa. Nós temos 18 agroindústrias representadas na Expo Inter, que representam diversos setores da nossa agropecuária. Nós temos, então, três agroindústrias que trabalharam embutidos, quatro que produzem panificados, derivados da cana, um deles participou, e nós temos quatro queijeiros também que estão lá, sendo que uma delas foi premiada no sexto concurso Queijos Brasil, que para nós foi uma honra. Participar de um projeto desses que acaba produzindo queijos que são reconhecidamente qualificados é importante. Dois empreendimentos estão produzindo vinhos, mais três que produzem mel, e nós temos também um vinho colonial representado lá na... da região representado lá na Expo Inter. Angonese também comentou sobre a importância desta participação para o desenvolvimento regional. Bom, a contribuição é absurda, porque faz com que esses agricultores conversem com outras culturas. As trocas aí são fenomenais. Então, saber o que o consumidor quer, o que o consumidor gosta, é um detalhe extremamente importante. Aprender a se relacionar, fazer esse relacionamento, construir essas relações é extremamente importante. Além disso, a feira ainda proporciona trazer um pouquinho de dinheiro para casa, porque ela é um dos melhores mercados que nós temos de feira, que ocorre em nível do Rio Grande do Sul. Então, dá para trazer uma boa grana, dá para aprender bastante, dá para produzir novos contatos, trazer informações que são valiosíssimas para a continuidade do projeto Agroindústrias.